Linho puríssimo e resplandecente. Veja, aqui entram as vestes nupciais que não haviam sido encontradas em um dos convidados. Aquele um não significa dizer que é só uma pessoa que não estará apta para entrar no reino. Mas aquela pessoa, aquele um convidado, representa um grupo de pessoas que serão chamadas, que entrarão na festa nupcial, mas depois que já estiverem dentro da festa, dentro do banquete, quando o rei vier supervisionar os seus convivados, os seus convidados, ele vai ver que existem pessoas que estão vestidas inadequadamente. E o que são as vestes nupcial? Ele vai dizer aqui, versículo 8, Apocalipse 19, 8. Foi-lhe dado o revestice de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. E continua, ele me diz então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis, autênticas e verdadeiras de Deus. E continua, João dizendo,